São seis e meia da manhã, estou aqui caminhando, é parecida com o Norte. Levo ele, estou indo para a base, Nossa Senhora é parecida. Quando nós levamos a vez, nós vamos lá, passeando, tudo lá. Pode pegar na canela. Nós estamos filmando algumas coisas, eu estou mostrando para vocês. Você arruma a bomba. E esse é o que? Chegando já em Aparecida do Norte, na Basílica. Que lindo. São sete e meia da manhã, estamos acabando de chegar aqui na Basílica, Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte. Eu já estou aqui em Aparecida. Eu vou estar mostrando aqui, né? Um lugar super bonito. Lindo aqui, dá um solzinho já. Hoje está tranquilo. Não tem muita gente. Daqui a pouco vai ter a missa das nove. Aqui, gente, aqui é onde o pessoal fica, né? Passeando, vão para a Praça de Alimentação. Onde ficam os ônibus. Aqui fica os ônibus das pessoas que vêm de expulsão, né? Aqui para a Aparecida do Norte. Além daqui, esse lugar. Tudo isso aqui é ônibus das pessoas que vêm, né? Vêm de vários lugares aqui para conhecer, né? Aqui é a Basílica. E hoje está bem legal aqui. O movimento está grande, mas não tanto, né? Está tendo ali o som também dos... Da Romaria, né? Estão ali atrás. A gente aqui é a igreja, né? A Basílica. Hoje está sol. Está bastante sol. A Basílica. A Basílica. Tchau, tchau. Não dá assim para mostrar direito, porque está aqui em construção, mas que é um lugar maravilhoso, lindo, para a gente passear, né? Já estamos indo em direção à igreja, porque já vai ter a missa aqui das 9 horas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.